Música Queridos, aqui, olha aqui Oh meu pai Oh, é o salto Oh, meu pai Estamos aqui diretamente no Camarões da Portela Estamos aqui com a... Paula E estamos aqui com a... Paula As duas Paula As Paulas... Calma, vocês são muito grandes, cara Vocês são do Rio? Somos Vocês são muito grandes, vocês medem quanto? Eu 1,75 sem salto 1,75 sem salto, e você? 1,82 É maior do que eu, a mulher tem medo Eu tenho... Negócio é o seguinte Camarões da Portela, eu estou percebendo Está agora o desfile, se eu não me engano, da Mangueira Né? E aí vocês estão aqui, andando para um lado e para o outro e tal Não estão muito preocupadas com o desfile Vocês estão procurando, de repente, um amor no Carnaval? Quem sabe É Mas não pintou nada ainda? Ainda não Nada? Zero a zero Zero a zero? Mas por que? Está difícil, não tem... Não, os homens não chegam, né amiga? Aí a gente está em dupla mesmo É sério, os homens não chegam? Não chegam Mas será que os homens não têm... Deve ser a altura Isso que eu ia falar Eu acho, por exemplo, eu tenho 1,82m Vocês são maiores do que eu Então eu tenho um certo medinho Tenho um certo medinho Mas você acha que é isso? Os homens têm medo do tamanho de vocês? Com certeza E o que tem que fazer no Carnaval para conquistar o coração da Paula 1? Da Paula 1 Não, não sei quem é a Paula 1 e quem é a Paula 2 Da Paula Só chegar e conversar, quem sabe consegue É? É uma... Então, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês Eu estou aqui no Carnaval Isso aí me separei há pouco tempo de um relacionamento Estou procurando um grande amor Será que rola alguma chance? Quem sabe, vamos conversar, né? Olha aí, perguntou Paula Olha aí, me dei bem Que para Aí ele passa na frente da câmera Completamente Está completamente Vou me dar bem Vou me dar bem Agora eu não sei se é... Com duas palavras Não, mas é? Com duas palavras Pois é, é bom que não tem problema, né? Não tem problema Se eu errar o nome, está tudo bem Está tudo bem Gente, me dei bem Valeu? Me dei bem Depois a gente conversa Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar